Como é que você tá? Tá bem? Tá pra ver Deixa eu ver se o problema da fonte não tá bom não Na fonte? Bota o óculos aí pra nós ver Bota o óculos aí pra nós ver Bota o óculos no rosto aí Olha como você vai ficar bonito Olha só pra você agora, você ficou bonito mesmo, viu? Bora pra dentro de casa aqui Você diz que o sol tá quente Dizer um bom dia Dizer que estamos aqui iniciando mais um vídeo Pois é isso aí meus amigos Já estamos aqui dentro da casa do nosso amigo Seu Didi e a Dona Cissa A Dona Cissa parece que tá assim mais coradona agora Ô Seu Didi, eu tô com maior corajinha Tá corajinha? E você tá bonita, viu? Rapaz, você tá bonita Rapaz, mas dá onde Seu Didi? Seu Didi, você não achava bonita não Seu Didi? Achei não Acha não? Ele já tá bonita nozinho É? É Mas você mesmo ele não acha? Não, porque eu sou velha Ah, é Seu Didi É, Seu Didi Agora chorou muito Chorou muito por mim Quando eu dizia que eu não queria mais ele É? Aí você dizia pra ele Dizia, eu disse Só pode ir embora Que eu não vou te querer mais não Meu pai não queria mesmo Aí ele chorava Chorava Aí E eu ensaquetava Aí você diz Não, eu tô só brincando Rapaz, eu disse Eu vou fazer o casamento É Aí eu vou fazer raiva Rapaz, eu disse Não pode ir embora Que eu não vou fazer o casamento não Porque você é doido Você não quer proceder E eu não vou fazer Não quer proceder, né? É Proceder é um ditado Que vem de muito tempo Aí eu não vou fazer não Depois você tá matando a vida E eu não gosto Isso aí não Por isso Não diz não Que eu era espoletado Você era espoletado? Eu era atrivido, seu chico Atrivido Era, não era espoletado Mas atrivido Mas era faz... Trabalhador ele era? Era Trabalhador Tava a manhã mesmo Ainda é, ainda não é trabalhador ainda? Batei nessa armaz Não pode aguentar mais Nem seu chico Achei de rogão Eu rebatei nessa armaz Pra reatar pra render Eu acredito Seu Didi tem vontade de trabalhar Eu não aguento mais não Você tem quantos anos, seu Didi? Eu conto 81 81 anos Escuta aqui E você não tem medo de andar sozinho Nesses matos, não? Hum Tem medo, não? Não Atrás de castanha Porque tem que atravessar Bem longe Mas não Que você vai atravessar Do outro lado do rio Mais de mil metros Que você vai Sozinho Não, não Eu vou só por ali Vai por sem terra Vai por sem terra, né? Ainda fui lá na catarrega Do nosso dia Eu não sei mais lá Sozinho Você vai lá sozinho? Sozinho Eita, mas é longe É longe É você levar uma águinha pra você beber ou não? Aí já não é Às vezes leva Porque às vezes as pessoas Não se preocupam nem com a água Um tempo quente desse Eu não quero nem andar no sol Seu chico Você não quer, né? Eu Peguei agora a doença Que não fosse minha sobrinha Hum Moço Eu peguei uma inflamação nas urinas Hum Que eu só voltava a chorar quando eu urinava Mas não era Ou não foi a água, não? É não Eu peguei da cisterna Da cisterna, né? É Da chuva Da chuva É E aí Eu Era ruim Aí eu mandei esse queijo Para as meninas que moram nesse longe Elas mandaram o remédio Eu amei e olhei Quem é essas meninas? Minha sobrinha do margem nesse longe Ah, e mandaram o remédio pra você? Amor, ador, ador e tudo É E você não dorme lá mais ele, não? Eu não Mas por que, mulher? Porque não, não deixou quieto Nós temos que se apaixonar um dia mesmo É E um vai pra um lado, outro vai pra outro É Ela só me olha, eu me conheço, corta aí E por que você não traz só a cama pra esse quarto aqui? Desde o dia que a casa pegou fogo Com a parede, eu fiquei com medo da parede A baile do meu alimento Desde o dia que a casa pegou fogo E vocês separaram a dormida? Foi Ei, cara Ei, fogo malvado Eu não tenho medo de meia isso, não O fogo foi muito malvado, o fogo, viu? Por hora que bateu o negro Pra acompanhar a gente Ah, tá maneiro Eu aqui, seu filho, me sozinho Rampou pra festa Nós ficamos sozinhos, seu filho E só em Deus Só em Deus Pois, olha, eu achei esse fogo muito malvado Queimou todas as suas coisas Queimou E ainda separou seu Didi Maradonacista do quarto ainda Ei, fogo malvado Eu não tenho mais no prato Não tenho uma colher Eu não tenho mais razinho de jeito nenhum Já tenho uma panelinha do Ceará Feito uma trilha e escapou Queimou tudo Mas fica mais rápido, ó Eita, nossa Que fogo malvado é esse, viu? Mas vai dar tudo certo Isso é Didi E como é que tá o banheiro aí? Tá bom o banheiro? Tá bom Quem tá gelando ele é o negro Se fosse por ele, tá raposo E você não tá Não vou não Vou não pra não pegar a folha É? É Pra não sujar o banheiro? É pra não sujar, eu vou pro mato Sai pro mato? Vou Não, mas tem que usar o banheiro O banheiro é... Não, não vou não O banheiro é pra vocês usarem? Olha, eu fiz um dinheiro pra eu morar com o rabo no chão Ele? Uhum É o costume do... Mas dizer que a cerâmica foi botada em uma cerâmica antiderrapante, viu? Olha, aí quem já morreu é o negro que mora aqui mais nós Que é o negro que mora aqui mais vocês, né? Que mora aqui mais vocês Vocês moram só vocês três aqui, é? É só Vocês três E aí E a Tonha enquanto dá um apoio aqui pro nosso amigo Suíto Olha, porque o menino Ela não liga pra nós O Jássio Ele só quer dormir mal só E quando ele não deixa dormir na costela dele Aí eu dou a cama pra dormir aí Aliás, dormir não sou Pois é isso aí, meus amigos, olha só O nosso amigo, o seu Didi Tá gostando do banheiro, né? Seu Didi Gostando do banheiro, serviu muito, né? A dona Cici disse que não usa o banheiro Porque mesmo acostumam no banheiro de paia Porque eu não sei lá, roi É o suíno, não sei lá, roi Aí o negro tá brigando Que eu faço poiqueira lá E não boto nem pra escorrer Isso eu não vou, não, moça Deus quer O Didi deixou lá Quando o chote chega Não, mas você vai curar o pato de rodo também Não, mas não, só não vou A virgem que você mija dentro Isso eu deixo pra virgem curar Não, mas deixa lá Qualquer hora vai lá um dar descarga, não é não, seu Didi Não, se o negro vai pra lá Você vai partir de dois dias ou três Ele vai partir de lavar o banheiro É, né? Mas vai lavar e ele chega Quando ele chega, ele vai ver Desinfetante, vai ver Sabão em pó e a limpa lá Certo É Mas vai tá dando certo, né, seu Didi? E a nossa amiga lá de Brasília Que mandou o banheiro Eu gostaria de estar feliz Que você tá gostando do banheiro Você lembra como é o nome dela? Lembra? Anoima Anoima Nossa amiga Anoima de Brasília Olha só, pai Você lembra dela também, lembra? Sim, lembro Que ela mandou também uns vestidos pra você, né? Aham Aí Sei lá Eu vou dizer uma história Mas o que eu faço assim é doido Eu vou dizer uma história Se eu me lembro É passando na cabeça Caça Aí você esquece? Esqueço Eu boto no outro lugar Quando eu não me lembro É que eu vou atrás Olha só Mas é também a idade, seu Didi Ah, mas é o mais nórdico do Didi Você é mais nórdico do seu Didi? É Olha, seu Didi Quando o Didi chegou aqui No que eu ia Ele vem com 40 anos Né, Didi? Ele chegou aqui com 40 anos Não, não é só não É, era com verdade Era uns 50 anos Não sei Eu sei Quando eu vim embora pra cá Mas vim de pé, seu Didi O banho Vai pra cá Aí quando eu cheguei aqui Eu vim Com 20 anos Eu vim com 20 anos Aham 20 anos de idade Aham Pois é, olha só meus amigos Eu quero dar um recado aqui Pro nosso amigo seu Didi Dona Cissa Que esse recado vem da nossa amiga anônima Seu Didi sabe o que é anônima agora, né seu Didi? Sim O que é anônima? O que é? É uma pessoa que a gente não conhece Uma pessoa que não conhece Nem quer ser identificado, né? É É Porque eu não ajude Conheci ninguém Pois já pensou A pessoa ajudar a gente Sem conhecer a gente pessoalmente E também não quer ser identificado Você entendeu? Que maravilha Esse recado vem da nossa amiga anônima Você sabe o que mandaram pra você agora, seu Didi? Você imagina o que é? É um pá de bota Um pá de bota? Você tá precisando de uma bota, tá? Realmente essa bota tá aqui costuradinha aqui Olha só Tá meio ruim Tá meio ruim, né? Tá costurado com arame Os pezinhos do seu Didi Faltando um trato, né? Tem um mais novo ali Tem um mais novo? De ir pra rua Ah, de ir pra rua Não é pra ele usar isso aí não Porque ele tem inveja Aham Eu não me acostumava a andar de chinelo Só que mais de sola Mas é sola, né? É nada É quente É uma figura dessa É, exatamente Olha só A nossa amiga anônima Ela não mandou um pá de bota pra você Ela mandou Foi botar a caixa d'água na sua casa, viu? Eita, que maravilha, hein? Tá bom demais Tá bom demais, né? Tá, sim Que maravilha E pouquinha água E pouca água, né? E pouca água, né? Aí botar uma caixa d'água aí no seu banheiro Pra funcionar e você tomar aquela ducha Zona bem mesmo, com força, viu? Olha só Tá aqui a nota Essa nota no valor de mil e vinte reais Aqui está A nossa amiga vai acompanhando os vídeos Que a gente vai prestar conta centavo por centavo A nossa amiga mandou pro seu Didi e Dona Cissa Mandou, foi mil e trezentos e oitenta reais, viu? Aqui está o valor A gente já fez um orçamento E já comprimos todas as coisas que precisavam Inclusive a caixa d'água, viu? E aqui está, está entregue, viu? E diga obrigado pra nossa amiga, diga Muito obrigado Deus da ajuda Eu sempre fico se lembrando de nós Ei, que maravilha A gente também fica se lembrando de você É, né? É, com todo prazer Todo prazer de se lembrar da nossa amiga Anônima, né? E certos e feitos Porque não dá jeito que não faz nada com a gente Um, ninguém conhece o que faz Seu Didi, você ia falar o que? Seu Didi Eu também vi muito a brigada Meu Jardim Jair, a boa saúde Ela é de aturar muito É? Ela é de aturar muito É de aturar muito, né? É de aturar os reis É meio que, sei lá, moça É meio que ser uma ajuda de Deus Porque ela se lembra dos reis em reis Até o pai dela é rei também E ela sabe o que que os reis em reis passam Passa, né? E eu imagino Sem oportunidade, né? Sem saber o que vai fazer Às vezes vive de salário mínimo Com vários empréstimos E às vezes não tem dinheiro nem pra comprar remédio Dizer que esses 10 mil que fizeram o empréstimo No cartão Esse dinheiro não veio pra nossa amiga Dona Cissa Foi, né? Pois é isso aí Pois é isso aí, meus amigos Olha só Dizer pros nossos amigos e amigos Muito obrigado Dizer pra nossa amiga Noima lá É... Acompanhar os próximos vídeos Que aí a gente quer dizer pros nossos amigos Só dizer mesmo obrigado E obrigado por ter compartilhado nossos vídeos Obrigado por estar aqui junto com a gente E aí o pedreiro vai vir e já começar a montar aí Viu, seu Didi? Tá Tá bom? Tá bom E eu vou dar de comer, gente? Não, não precisa dar de comer, não Você já tá preocupado, né? Não precisa não, não Porque não tem Não precisa não, tá bom? Um dia que eu não fale com o nebulo aqui O dia reboco eu mesmo faço Por causa que eu... Cada mês com uma coragem eu faço Aham Mas quando eu não mais coragem eu faço um dia com fome Toda aí eu moro Eu não vou pedir nem ninguém Eu não Ei, que maravilha dizer Mas eu digo que nós somos da raça Eu sou da raça entusiasmada É mesmo? Olha que esses entusiasmados A vez faz mal pra gente O coração da gente, olha Sofre com isso Eu sou penosa Eu sou penosa Na mesma hora eu digo Não, seu Didi? A coragem é só arroz Não tem feijão Dizer que seu Didi, desde o início do vídeo Que ele gosta do feijão Ele come só o feijão cozido, né? Eu tenho uma lábua velha de feijão Só feijão? É, mas tem outro Seu Didi deixa de comer carne pra comer feijão, seu Didi? Eu como, eu pouco, eu compro arroz Eu como carne também Come carne também? Nossa, eu digo Mas gosta de feijão? Quando eu tiro meu dinheiro É assim, mas ele briga Comigo, porque eu não dou dinheiro pra ele Se eu digo Mas eu não quero nem pra mim, gente Eu quero pra ajudar a comprar o bolão Olha, sabe? Quando eu tiro o dinheiro Me deu na frente Me deu mais um pouquinho aí Aí eu vou Pagar as bodegas, viu? Uhum Aí eu desligo pra pagar as carnes Eu fico Eu devo mais de 15 horas de carne É mesmo? É Aí eu tiro carne a conta Tire de 10 quilos Aí Não tem condição Eu sozinha Correto É É isso aí Meus amigos A gente vai encerrar aqui um vídeo Mais esse vídeo Você quer falar mais alguma coisa? Não, não quero mais não Eu já falei Não, não sei não Não sei nada não E o nosso amigo, seu Didi Quer falar alguma coisa? Eu digo Agradecer a nossa amiga É sim Eu pego de agarizia Deus me abençoe ela Quando eu vi ela faltar Ela se uma para o céu Porque ela tem um centenário de cembeio Exatamente E a nossa amiga Noima Vai acompanhar os vídeos aí Que a gente vai prestar conta Centavo por centavo desse dinheiro Na realidade A gente já fez um orçamento E já mandou para ela Para entregar tudo funcionando Você entendeu? Isso O rapaz vai entregar o material aqui E depois a gente vem aqui Na hora que o material chegar A gente quer saber, tá bom? Para o pedreiro já vir, tá bom? Se o Chico sabe que tem vontade É de tirar os patrões daquele menino Para ele já jogar Ah, o troco dele Eu não posso Ah, o seu neto? É Porque o seu neto perdeu todo o documento Quando queimou a casa, né? Pegou fogo No castão do sujo E no registro Não tem mais nada Aí não tinha documentário ainda não Daí tira Agora tá com uma neta nada Não sei o que que eu faço Quando eu era novo Eu tirei do outro, seu Chico Dei, mas tirei Mas agora eu não posso Ele já registrou um BO já? Porque tem que registrar um BO primeiramente Para poder dizer que o fogo queimou os documentos É Registrar um BO E depois correr atrás dos documentos, né? Eu tirei esse documento Por isso que tem esse enviador Que é o Natal de Rota Todo mundo ganhou de ele Ele não ganhou O que ele tem documento Ele não tem nem o título Ele não ganhou o título Ele nem votou, não é? Porque não tem nada para votar, né? Não Mas foi registrar o retalho que ele ia votar Mas não tem documento Esse documento Primeiramente tem que registrar um BO lá, né? Na delegacia Dizer que a casa queimou E pegou fogo todo o documento E depois, através do BO É que vão correr atrás dos documentos, tá bom? É E vai lá no assistente social Para ver o que você poderia estar fazendo Para o seu neto, tá bom? É mais normalidade de tirar, seu filho Os outros tiraram o dele Pois pronto Ele também não tinha não Mas ele tinha Eu tinha o título E tinha o registro também Foi tirado Não fez bocachio, não Mas vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo? Ele foi para o campo maior Para o campo maior Para ele ter que ir Buscar um papel dele lá Foi de casa Pois é, meus amigos Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau